E desde quando que tem o canto do resultado? Nós abrimos faz um mês, um mês de uma semana. Certo, tinha um mês de uma semana, mas está aí engatinhando. E já abriu aqui, né? Não tinha outro lugar? Não, era aberto aqui. E quais são os produtos que eles fazem? É, a maioria dos produtos, assim, são todos feitos por nós mesmos. É a melhor hora de fazer alguma coisa, é encomendado. Mas assim, o nosso padrão é tentar fazer tudo conforme a gente está realmente podendo fazer. E quantos funcionários que trabalham com vocês? São três funcionários. Você, a sua mãe e o mesmo? Isso. Tá. E por que que resolveram abrir aqui nesse local? Ah, o local é interessante porque é uma clínica, né? Então, nós estávamos procurando abrir um empreendimento de uma forma diferenciada de um assunto, né? Algo assim que não tivesse vindo. Então, aqui é um local climatizado. Atende um público também, que é um público exigente. Então, aqui a Lanchonete tem um nível para atender um pessoal exigente. Quais são os produtos? A gente tem, tanto quanto integral, quanto empanado, assado, frito. Sendo integrais, tem a linha que é mais para quem tem uma dieta e quanto não. É assado. É assado. É assado. É encanado. É folhado. É... Temos vários sabores. E... Frito. Temos oito tipos de frito. E... Temos oito tipos de frito. E... Temos oito tipos de frito. E... Temos oito tipos de frito. E, por exemplo, quando vai consultar, a gente prepara isso na hora também. Uhum. organizar o dia, porque tem muitas pessoas que vêm de fora e vêm uma vez no mês e elas dizem, só o dia eu vou vim, a gente vai ver aquela pessoa, alguém aquele dia e pediu aquilo, aí a gente procura colocar, é mais para atender o cliente mesmo, e a satisfação nossa é que o produto seja bom, e não assim pelo preço, mas é para fazer o cliente mesmo. Ah, e tem doces também, né? É, o doces a gente produz aqui mesmo, uma vez ou outra, porque a gente tá um pouco nossa já fora, mas tem um confeiteiro que vem, ele que tá fechando aqui, a gente faz duas, três vezes na semana. E vocês já tinham alguma outra empresa, vocês resolveram abrir agora uma empresa, sim? Eu trabalhava há cinco anos no hospital, na nutrição, eu saí para vir trabalhar aqui. Ah, é, no tal hospital? A história está no time e trabalhava na área da nutrição, então, mais ou menos, alguma coisa que eu tenho, eu tenho curso de preparação de alimentos, mas e as coisas a gente aprende, né? Embora, como eu te falei, o público se conhece dia a dia, né? Se eu gostei do outro, pode ser que eu goste de alguma coisa, eu não goste, mas eu falo, a gente explica o que é, o que não é, tem gente que a gente não conhece, tipo, o integral. Não, assim, é integral. Ah, mas não é tão bom, a gente explica porque é bom pra saúde. E ele prova e sabe que aquilo vai fazer bem e continua comprando, não é? Não conhece, né? E a nossa opção por assado, porque hoje em dia a gente está se preocupando também com a saúde e até um novo ciclo, nós estamos prevenendo, assim, muito mais os assados. E a gente trabalhou quanto tempo no hospital com nutrição? Seis anos. Seis anos. Tá. E vocês fizeram alguma pesquisa, assim, de que tipo de mercado abriu? Ou é só preciso seu conhecimento mesmo de saúde, que nem a senhora falou agora? Mas fez alguma pesquisa, que nem a gente estava falando aqui do local? Pelo menos foi. A gente tem a fundo, mas, assim, aqui, pelo menos no centro do Brasil tem duas ganchonetes que atendem com, no máximo, três opções de assados, duas opções de frio e um bolo gelado. Então, assim, aqui a gente tem uma variedade muito maior do que os concorrentes e também no ambiente de alto padrão, né? Que é um ambiente climatizado, fechado mesmo, todo um padrão de uniforme. Isso aí é o diferencial. Que é uma coisa que faltava no Iguaçu totalmente e também, principalmente, no centro comercial, que é onde a gente está, né? E vocês pretendem ficar por aqui, assim, ou pretendem abrir filial, alguma coisa? Nós estamos com um mês de empresa, né? E estamos batizando para estar firmando o nosso Malep no centro do Iguaçu, mas há proposta até para ver os filiais. E a gente espera até poder fazer com que esse homem do Campos Assados fique o nome, assim, registrado, né? O Campos Assados está aqui no futuro, até, se alguém quiser abrir uma franchise, né? O meu chão, meu chão. Aí fica à vontade, porque o que a gente quer fazer é realmente firmar o nome aqui no município. Eu sou um natural de Florianópolis, né? Ela já é moradora do município daqui há dois anos. Eu moro há pouco tempo. Eu saí do ramo que eu trabalhei também, que é um alimento, né? Ficou militar, ali na copa. E eu agora, até pouco tempo atrás, eu trabalhava no ramo de licitação. Eu era funcionário bancário, né? Eu trabalhava no HSBC. Então, é eu que cuido da parte de finanças aqui, né? Contabilidade do Campos Assados. Tá, vocês uniram útil e agradável. Você sabe administrar, sua mãe sabe fazer... Exatamente. Nutrição e cuidar da alimentação. A gente está cuidando de uma certa... Cada parte, para, né? Para a gente ver que tudo foi feito e funcionando para o cliente vir aqui e provar o melhor que a gente estava fazendo. E telefone aqui de vocês, é só o celular? Só o celular, por enquanto, mas logo nós vamos estar colocando uma linha fixa. Aham. 9169-1437, né? Aham. E aqui é a Rua Coronel Teixeira e Oliveira, 277. Isso. Aqui é um centro... Aqui vai funcionar um centro comercial da clínica, né? Aham. Que é conhecido porque a clínica, né? Então, entrou no laboratório e aqui fica um espaço de vazio. Porque os clientes vêm aqui para fazer exame, Vem para poder se consultar. Então, aqui, por exemplo, no intervalo de consulta, até uma espera, ele tem opções para poder cuidar da beleza dele. Tem lojas de uma ótica, tem lojas de roupa. Em breve vai abrir uma farmácia popular aqui, então ele vai poder pegar os remédios, a misturar lá. E também tem a opção para ele poder cuidar do paladar dele. É o bom dos assaltos. Os produtos. Ah, tem o sanduíche, torta. É, temos bolso na temperatura ambiente, né? Bolso de café para café da tarde. Café da manhã. Não, tem nem feita. É, aqui são algumas opções desastadas. E o doce vai ser mais fritas. Fala preta, integrais e folhados dois e trinta, assados dois, e os fritos, o enxugado. E doces, não é por peso? Ou se as tortas, as geladas, duas estão por peso, outras são por fatia, e os docinhos de unidade, e os bolos que estão em temperatura ambiente, também cada um tem um preço diferente. Mas não basta de um tipo de produtos que a gente vende, alguns a gente compra, mas é de uma empresa que é conhecida. A gente procura conhecer o produto, a maneira que se faz, o prazo de validade, se é aquilo que ela mostra mesmo. E isso procurando para proteger tanto a gente, muito mais para quem a gente vende. E conhecendo o produto para a gente tem que ser de boa qualidade. O nosso objetivo é isso, de satisfazer e oferecer e conhecer aquilo que ela vende e tendo amor naquilo que faz. Eu adoro fazer, é o que eu faço aqui. Porque para mim é uma grande satisfação, para podermos servir as pessoas.